Aeroporto Macapá, capital do Amapá, chegada do Azul para Belém, horário das 15 horas, olha, Boeing A321, um layout diferenciado, cara da Mini, azul ela tem algumas naves, aeronaves com desenhos diferentes, olha a carinha da Mini, né, é o detalhe, olha. Essa aeronave 321 é que eu vou fazer a viagem para Belém, Belém, Recife, Recife, Aracaju, terra do Caju, olha aí, ó. Bacana, né, vou pegar uma aqui, uma imagem aqui da Mini. Aeroporto de Macapá, embarque para Belém, Conexões, Recife, Conexões e Aracaju pela Azul, daqui a poquito.